Não, não é isso não, Monarque. Não é isso. Discordo de você. Tá errado? Fez coisa errada, tem que ser julgado e zé finir rápido. Esse é o ponto, mano. Ah, mas outros cargos não são. Os outros cargos estão errados. Estão errados, velho. Zé finir. Não é porque tá todo mundo errado que você vai ser errado também. In ano eleitoral. Isso não é argumento, mano. Você usar um E, uma coisa errada, pra justificar o seu... In ano eleitoral. Mas eu vou te falar que eu já sabia disso. Não é surpresa pra mim, entendeu? Não é de hoje que a política brasileira tá totalmente descredibilizada, né? Infelizmente. É triste, Monarque. Eu acho que, assim, essa nova geração de coisas, né? De influenciadores, de internet, tudo. Ela tem os seus efeitos colaterais. Tem a política do espetáculo. Que, inclusive, a Marina Helô é uma pessoa que sempre bateu nisso. E eu conversei com ela, a última vez que eu conversei com ela, e ela falou, meu, a coisa que eu mais detesto que vocês fazem é esse negócio da política do espetáculo e tal. Que sempre existiu, na verdade. É verdade. Inclusive, é uma crítica que eu ouço muito sobre o MBL, né? Que é verdade. A gente faz o política do espetáculo porque sempre foi assim, tá? Sim, mas é... Então, e aí, e agora? E aí, agora, Arthur? A mesma faca que serve pra cortar seu adversário, meu amigo, vai te cortar. É isso aí. A mesma via que vai, ela volta. E aí, e agora? Agora você é contra a via? Agora você quer fechar a via? Errado. Mas é errado. Em alguma medida, há ajustes a serem feitos. E é claro que a gente tá aprendendo. O MBL surgiu em 2014. E era todo mundo muito jovem, né? É claro. Mano, vocês se cresceram assim, velho. Você só é deputado assim porque você usou essa via aí, velho. E agora a via vai te pegar, negão. É assim. E aí? Agora tu quer... Não, pera aí. Agora eu vou fazer uma reflexão sobre isso aí, meu amigo. Então entrega seu cargo porque se você for fazer reflexão, nem larga você tá. Claro. É claro que a gente vai aprendendo. É claro que a gente entendeu, por exemplo, quando o Bolsonaro ganhou, ele começou a fazer multiracar. A gente falou, a gente errou. Isso faz parte de uma trajetória onde a gente tá aprendendo. Não é não. Não é não. Porque agora você, Nando Moura, tudo coisa e tal, quer passar despercebido como se você fosse antes Bolsonaro e antes PT. quando vocês ajudaram a eleger o cara, velho. Vocês ajudaram, velho. Agora vocês acham que a gente tem amnésia e não vai lembrar quando vocês estavam em 2018. Agora sim. Existem os efeitos ruins de catalisação, de espetáculo. Mas existem os efeitos bons. Hoje nós não dependemos só de grandes intermediários pra termos informação. Isso é excelente, cara. Mas não tem nada a ver com o negócio de espetáculo. Não, mas tu faz assim. É uma consequência positiva de hoje a gente ter... A gente tem a comunicação em massa. Cara, vamos pensar o seguinte. Há 15 anos atrás, se eu quisesse pesquisar qual foi o histórico de um deputado, era muito difícil eu achar. Era muito difícil. As pessoas não sabiam... Cara, quando eu tava no colegial, por exemplo, a gente não sabia o que era STF. Se você chegasse pra mim no colegial, eu falava, o que é STF? Eu não ia ter a menor do que STF. O que é STF? Eu não... Eu assistia... Eu sempre dou esse exemplo. Eu assistia filme. Eu assistia Scarface. E no Scarface ele ficava o tempo... Ah, os comunistas, os comunistas... O que é comunista? Eu não sabia o que era, cara. Hoje você pergunta pra qualquer moleque que tem acesso à internet e se informa pelo YouTube. Fala assim, meu, o que é comunismo? O cara sabe o que é. Pode não saber a fundo, mas ele sabe o que é. E assim... Não sabe não. Eu acho que isso é uma coisa muito positiva. E uma coisa que você fala bastante, cara... Só fica falando. E aí eu posso até entrar nesse outro tema. Como a gente acha que a gente vai mudar a política? Que é o que você fala, que a informação é muito mais importante, é verdade. E nisso, cara, assim... Eu não posso deixar de tirar o chapéu e falar que o que mais me tá me motivando... E nunca... Assim, o meu mandato não foi o que mais me motivou. Mesmo porque esse ano eu ia disputar o governo e se eu perder, você ia ficar sem mandato. Isso significa que ia acabar? Não. Muito pelo contrário. A gente atuar nesta parte que é a mais importante, que é a de formação de lideranças. E o que o MBL tá fazendo com esse negócio da academia... Não sei se você já ouviu falar. Tchau, quem falou pra mim? Cara, isso é inacreditável. Isso é inacreditável. Eu nunca vi... Eu vou te falar, cara. Eu não sei se você sabe disso. Todos os partidos que recebem fundo partidário, todos, eles têm que necessariamente destinar uma parte pra um negócio chamado fundação. Todo partido tem uma fundação. Essa fundação, ela é feita pra educação política de jovens. Então você recebe um dinheiro público. Qualquer partido. Você abriu o Partido Joãozinho. O Partido Joãozinho tem fundo? Tem. Então se o Partido Joãozinho tem fundo, parte desse fundo tem que ir pra um negócio chamado fundação do Partido Joãozinho que vai educar pessoas politicamente. Os partidos não conseguem, mesmo com grana, não conseguem educar as pessoas. Não conseguem chamar a gente pra uma aula. Um ladrão. Provavelmente eles não querem, né? Provavelmente eles põem no fundo e depois pegam essa grana e dão pro amigo, tá? Alguns até querem, cara. Alguns até querem, mas não conseguem. Agora, o que o MBL tá fazendo sem dinheiro público é inacreditável. A ideia da academia, eu achei genial, cara. Pra quem não sabe, se não me engano, hoje é o dia que abrem as inscrições. Se não me engano. Então quem quiser, já corre lá e vê porque isso aí é assim, faz assim e já era. Pô, mano, vamos entrar? O que vocês acham de a gente entrar? Entrar na Academia MBL pra ficar azaralhando? Azaralhando não. Pra fazer o react na Academia MBL, mano. O que vocês acham? Quanto é que será que os caras estão cobrando nesse bagulho? Pô, vamos dar uma olhada nisso aí? O que vocês acham, mano? Vamos dar uma olhada. Será que é um riso garantido? Será que vale a pena esse riso aí? Pois não tem mais vaga. Mas o que acontece, cara? O que eu achei genial dos caras? Que isso pra mim foi uma coisa que... Você vê, eu mexo com política já há mais de cinco anos diretamente. E eu não tinha pensado nisso. Primeiro você faz um teste de personalidade e você se divide em três casas. Então tem três casas. Tem Atenas, Esparta e Alexandria. Harry Potter. Isso aí é Harry Potter. Harry Potter são quatro casas, né? O que é cada um? É Hogwarts. Alexandria é a casa dos mais intelectuais. Então, por exemplo, você pega o Pondé, que já deu uma aula, por exemplo, na academia. O Pondé, ele é Alexandria. Ele é intelectualidade. Porra, o Pondé foi dar aula na academia em BL? O professor Ricardo é intelectualidade, é Alexandria. Você pega a casa de Esparta. A casa de Esparta é o cara que é militante. Então, por exemplo, precisamos ir organizar uma manifestação. O cara tá lá, fala com todo mundo, conhece um, conhece outro, liga pra um, agita um, precisamos fazer pressão nas redes e o cara vai fazer. É esse cara, é o Espartano. E tem o pessoal de Atenas, que é a minha casa, que é o pessoal que gosta de falar, de comunicar, de fazer debate. Todo mundo tem um pouquinho dos três, mas em algum desses três você se encaixa mais. Dentro dessa... Caralho, esse cara tá brincando de Harry Potter. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Cadê a MVL? Vamos ver aqui. Quanto será que é, mano? Porra, vamos ver aí, velho. Vamos ver se tá rolando. Porra, 1136 pila. Ai, papai. Ai, papai. É, brasileirinho. Aparentemente, né? Hotmart está aí, firme e forte, né? Dando curso aí pro MBL. Essa brincadeira vai ser muito cara. Eu não sei se são 12 ou 20 personagens. Porra, 25 mil sem conto pra brincar de Harry Potter e da política brasileira é duro, hein? E você vai também fazer um teste pra saber qual o teu personagem. O meu, quando eu fiz o meu teste, cara, você faz um teste lá e tal. O meu deu muito acurado. O meu deu o contraditor de Atenas. Que é exatamente o que eu sou. Gosta de risco, gosta de controvérsia, gosta de falar. Assim, é muito... Desdeira. E a partir dali você vai ter um monte de aulas, cara. Então assim, vou dar um exemplo pra você. O cara que quer ser uma liderança política, isso é uma... Isso vem muito no discurso que você faz, cara. O Brasil não... O Brasil não tem lideranças políticas, cara. O Brasil é um país que é difícil você encontrar gente que entende de política e que tá preparado pra isso. Você formar essas lideranças políticas, você precisa que essas pessoas saibam escrever direito, saibam ler um texto e interpretar, saibam ter o contexto histórico de grandes eventos da humanidade. Essa pessoa precisa saber falar, precisa ter oratória, precisa saber debater. Então você tem aula de tudo isso, cara. Você tem aula desde... O que aconteceu na Primeira Guerra Mundial? Vem cá que eu vou te explicar. Por que que é importante você saber? O Kim... O Kim falou que o Karl Marx, depois da Primeira Guerra Mundial, resolveu... Lembra disso? Lembra do Kim falando isso? Karl Marx, depois da Primeira Guerra Mundial... Caralho, o cara morreu cem anos antes, truta. Primeira Guerra Mundial, tá? Primeira Guerra Mundial, ninguém sabe quase nada. Dois Kinder Homes. Agora você precisa aprender a escrever sobre isso. Agora você precisa aprender a debater sobre isso. Agora você precisa aprender a escrever um discurso pra outra pessoa, então, cara, isso é fundamental, isso tá formando muita gente. Isso me dá esperança, cara. De ter mais pessoas juntos na jornada. De ter mais pessoas fazendo... E é impressionante como tem demanda e a gente nunca conseguiu atender, cara. Eu vou dar um exemplo pra você. Tem uma menina, vou até pegar aqui no celular, chamada Radassa, né? A Radassa, cara, a Radassa, ela foi o seguinte, quando ela tinha 16 anos, ela me escreveu uma carta e eu tenho a carta dela até hoje aqui. Ela até me mandou a foto do dia. Você tem câmera pra mostrar o... A foto? É. Mostra aí na... Deixa eu ver se eu consigo, velho. Essa menina aqui, ó. Ela é um exemplo, tá? Da academia. Tá dando pra ver? Tá dando pra ver? Isso aqui, quando ela tinha 16 anos, cara, ela escreveu uma carta pra mim, ela me encontrou, tirou essa foto, ela até me mandou essa foto. E aí, cara, nesse período que eu tava mal pra caramba, zoado, sabe? Quando você tá, tipo... O Renato me ligou e falou, Arthur, é o seguinte, cara, você viu o vídeo da Radassa? Eu falei, não. Manda aí. Aí ele mandou. Cara, ela fez um mamãe falei com o vereador que foi inacreditável. Cara, posta no meu canal. Ela fez uma mamãe falei. Ela fez uma mamãe falei, cara. Ela foi, ela teve inteligência emocional, ela teve raciocínio rápido. Ela foi incrível, cara. Com 19 anos, que agora ela tem 19 anos. Fica falando da menina aí, vai cancelar ela também, velho. Cuidado. Vocês já cancelaram o Moro. Agora você vai cancelar a menina aí também. Cuidado. Eu falei, cara, a Radassa, acho que ela já me escreveu uma carta. Aí eu fui pescar. Eu tenho a carta, eu guardo tudo, cara. E ela me escreveu uma carta, cara. Falei, cara, olha que louco, cara. Sabe, se eu morrer hoje, se eu for atropelado, se me caçarem, se eu falar, meu, tô indo pra Austrália ser surfista lá. Essa pessoa e outros jovens vão falar, não, eu vou seguir o exemplo do Arthur. Eu vou fazer igual a ele. Ah, sim. Por isso que a comunicação é tão importante, né? Cara, é isso, cara. Não, não. Jovens seguiram o conselho do Arthur. Jovens fazendo igual o Arthur. Eu falei, não, pelo amor de Deus, cara, não façam isso. É o Brasil que vocês estão querendo, cara. Que isso? Que isso? Faz isso não, cara. Que isso? Isso dá um gás do caramba. da gente fazer bicho. Isso me anima. Esse é o Brasil que deu errado. Não faça isso, não, cara. Você não tá sozinho e vai ter gente. E, cara, isso é animal, cara. É, por isso é um. Esse é um dos motivos que eu acho que você não deve ficar. Tipo, eu sei que é uma bosta se você for caçado, eu não acho que você deveria ser caçado, mas não é o fim da trajetória. Você pode, mesmo sendo caçado, continuar sendo ativo na política e influente na política. Cara, assim, o que eu acho, assim, o meu papel principal sempre foi de comunicar as coisas. Sempre foi o de militar. Isso, cara, assim, ou eu desisto e paro e vou morar em outro país ou eu vou continuar. Porque, assim, e não é uma decisão tão fácil quanto parece. Não, com certeza. Porque, cara, eu vou te falar, é briga todo santo dia, cara. E eu arrumei briga com todo mundo e, assim, vamos lá. Eu nasci brigando com o PT, então a esquerda me odeia. E a esquerda é grande, tá? As pessoas falam, a esquerda em 2018 tava destruída e na Lespa eles conseguiram eleger mais de 14, 15 deputados, cara. A esquerda é grande, a esquerda existe. O Haddad tá líder na pesquisa aí. Ah, pesquisa não funciona. Mais ou menos. Então, esquece a pesquisa e sai perguntando. Eu já vi, cara, em lugares como Rio Preto, Araraquara, lugares que são conservadores falando, vou votar no PT porque não dá com o Bolsonaro e vice-versa. Então, cara, tá rolando isso. Eu briguei com o Bolsonaro, briguei com o governo federal e briguei com o governo estadual, briguei com o PSDB. E briguei com os sindicatos e briguei com o pessoal do Brasil. E aí eu falei, cara, se não for pra ser desse jeito, eu não faço, eu saio. Então, isso gera uma consequência na vida da gente, cara. Com certeza. Todo dia, cara, quando eu acordo, eu abro o celular, eu baixo aqui aquele negocinho, o que que acontece, cara? Tem um monte de marcações aqui, um monte de marcações do Twitter, de gente me xingando. E aí, cara, sinceramente, velho, eu penso aqui, é... É foda falar isso. Não na minha vida, só. Mas na vida dos meus pais, cara. Porque não é fácil pra eles. Você imagina a minha mãe nesse período. Eu imagino bem, cara. Liga a TV na Globo, estão falando com o teu filho. Meu pai vai trabalhar, estão falando com o filho dele. Liga a Jovem Pan, estão falando com o teu filho. Isso antes até do escândalo. Sim. Antes dos áudios. Todo dia tem uma briga nova, cara. E todo dia tem alguém querendo te acabar, cara. Eu vou dar um exemplo pra você pessoal do que aconteceu, cara. Eu tirei a minha mãe da casa que ela morava. Falei, mãe, não dá pra você morar numa casa direto pra rua, que pode passar um cara que te dá um tiro, e eu vou por você num apartamento. E eu financei um apartamento em trinta e poucos anos e tô pagando porque eu tive... E minha mãe odeia morar lá. Bem-vindo ao Brasil. Bem-vindo ao Brasil onde as pessoas precisam comprar uma casa, financiar em trinta anos e pagar quatro casas para os seus amigos banqueiros e construtores. Bem-vindo ao Brasil. O Brasil dos liberais. O neoliberalismo venceu, cara. É isso aí. Onde banco faz o que quer, empreiteira faz o que quer. de políticos resolvem sair daqui pra ir lá pro leste europeu sei lá fazer o que no meio de uma guerra em vez de resolver esses problemas, tá ligado? Bem-vindo ao Brasil. Ela não, mas foi mãe, desculpa, a vida que eu escolhi infelizmente interferiu na sua. E aí você fala assim, pô, e por que você continua, cara? Filhos brasileirinho, filhos, pensem bem, hein? Sinceramente, velho, por que que continuo? Por causa desse tipo de coisa aqui que aconteceu com a Adassa. De ter uma menina de 16 anos que me escreveu uma carta e ela falando, Arthur, eu tô na academia por sua causa, cara. De você ir dar uma aula na academia do MBL e tem um monte de moleque, um monte de menina de 15, 16 anos falando, cara, eu quero entender o que que é STF, o que que é um ministro, como que funciona o Senado. Eu não tive isso. Quando eu tinha 16 anos, eu cagava pra isso. Atenção, Radassa! Aparentemente, MBL não é o lugar mais seguro para você buscar informação. Existem escolas, universidades, mestrados, doutorados, tá? Aparentemente, lá é o local correto para você saber como funciona o sistema político brasileiro e a história do Brasil. Ok? Eu não queria saber de nada, bicho. Se você chegasse pra mim em terceiro colegial, inclusive, isso é uma coisa até que ninguém sabe, né, cara? É engraçado. Eu era viciado em química. Eu fui pra Maratona Brasileira de Química e eu peguei quarto lugar do Brasil inteiro. Olha lá! No segundo, e eu disputei com o pessoal do terceiro colegial. Caralho, vocês chegaram... E aí o corte, eu era viciado em química. Cara, eu gabaritei química na Fulvest, cara. Eu era bom, cara. Bom esse corte, né? Eu era viciado em química. Imagina a carinha do Arthur Duval, eu era viciado em química. Eu era viciado em química.